A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 8 versículos 31 a 42 Naquele tempo Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado Se permanecerdes na minha palavra sereis verdadeiramente meus discípulos Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Responderam eles somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém Como pode dizer vós os tornareis livres? Jesus respondeu Em verdade em verdade vos digo todo aquele que comete pecado é escravo do pecado O escravo não permanece para sempre numa família mas o filho permanece nela para sempre Se pois o filho vos libertar sereis verdadeiramente livres Bem sei que sois descendentes de Abraão No entanto procurais matar-me Porque a minha palavra não é acolhida por vós Eu falo que vi junto do pai E vós fazeis o que ouvisteis do vosso pai Eles responderam então nosso pai é Abraão Disse-lhes Jesus Se sois filhos de Abraão praticai as obras de Abraão Mas agora vós procurais matar-me A mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus Isso Abraão não fez Vós fazeis a obra do vosso pai Disseram-lhes então nós não nascemos do adultério Temos um só pai Deus Respondeu-lhes Jesus Se Deus fosse vosso pai Vós certamente me amaríeis Porque de Deus é que eu saí e vim Não vim por mim mesmo mas foi ele que me enviou Acolher a verdade A verdade é a palavra de Deus E essa verdade é que nos faz livres Nosso conceito de liberdade Se torna muito estranho Fazer aquilo que os nossos sentimentos pedem Parece que você vive só de pele Fazer aquilo que dá na sua cabeça Sem refletir Sem tomar decisões calmas Corretas, bem pensadas Você cria A verdadeira escravidão Escravidão do pecado Escravidão dos impulsos Escravidão dos instintos E com isso você Não experimentará a beleza Da liberdade que vem de Deus Quer encontrar A figura de maior liberdade que existe neste mundo Jesus na cruz A sua entrega É plenamente livre Sabendo que havia chegado a hora De passar deste mundo ao Pai Amou os seus que estavam no mundo Amou-os até o fim Essa é a liberdade Palavra de vida eterna Amou-os até o fim Amou-os até o fim Amou-os até o fim A下次 a Grace